De volta a Brasília, já falamos sobre a sucessão no Banco Central, agora a vez de trazer o assunto para a Câmara dos Deputados. A repórter Marília Ribeiro, chegando aqui de volta ao Jornal Jovem Pan, conta pra gente Marília, Lula e Lira se reuniram hoje pra tratar desse assunto, foi batido já o martelo, quando afinal Arthur Lira deve se manifestar sobre esse assunto, Marília? Então, Tiago, a expectativa é que Arthur Lira divulgue o nome que ele deve apoiar na sucessão da presidência da Câmara dos Deputados até o dia 31 de agosto, neste sábado, e isso porque Arthur Lira já falou abertamente sobre essa data. Esse encontro do presidente da Câmara dos Deputados junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Tiago, aconteceu na verdade nesta quarta-feira, lá no Palácio do Planalto, quando Arthur Lira levou para Lula os possíveis cenários da sua sucessão. Ele levou aqueles nomes que são tidos como prediletos a ocupar a presidência da casa. Nós temos o líder da União Brasil, Elmar Nascimento, ele que tem um favoritismo a receber esse apoio de Arthur Lira por ser amigo pessoal dele, mas nessas últimas semanas acabou perdendo força. E aí o que acabou gerando? Tiago, isso gerou um certo embrólio em relação a esse apoio, porque nessa disputa nós também temos o deputado Antônio Brito, ele que tem uma boa relação com o governo e com a oposição aqui na Câmara dos Deputados, porém ele é bem próximo do governador Tarcísio de Freitas e alguns ministros do governo Lula, dizem que isso pode gerar uma certa desconfiança. Outro nome também que está sendo ventilado aí é de Marcos Pereira, esse atinge os dois lados, ele consegue satisfazer tanto a Câmara dos Deputados quanto o governo, porém ele precisa de apoio, tanto que ele vem buscando o apoio da maior bancada aqui da Câmara dos Deputados, que é o partido PL, que possui 95 parlamentares. Então por conta desse embrólio, Tiago, pode ser que esse anúncio de Arthur Lira não aconteça ainda nesse mês de agosto, mas que ele fique mesmo para a segunda semana de setembro. Isso porque vai ser nessa semana que acontece a última semana de esforço concentrado aqui na Câmara dos Deputados antes das eleições municipais. Então muitos parlamentares já estão trabalhando com essas datas para que Arthur Lira diga quem ele vai apoiar nessa sucessão da Câmara dos Deputados. Essa eleição só acontece mesmo, Tiago, em fevereiro de 2025, mas a movimentação aqui na casa já está acontecendo desde o início deste ano, Tiago. Pois é, há muito tempo, são cinco meses ainda para essa eleição. Marília Ribeiro, bom trabalho para você. Vou chamar, claro, Dora Kramer, Cristiano Villela. Dora, por que politicamente para o presidente da Câmara, Arthur Lira, seria interessante já fazer esse anúncio nesse momento? E fica esse suspense, né? Vai até sábado ele vai fazer esse anúncio. O que isso traz de peso para essa sucessão? Olha, inicialmente eu até duvidei que ele fosse fazer com tanta antecedência, mas eu acho aí eu vou recorrer de novo àquela charada que o Villela matou. Eu acho que está todo mundo aproveitando essa ausência, esse recesso branco, para encaminhar as suas questões de modo a que elas caiam num ambiente mais calmo e aí vão sendo digeridas devagar. Agora você vê que interessante, né? Eu não apostaria em ninguém, claro, que todo mundo diz que o mais cotado é o Elmar Nascimento, mas como tem dois outros na parada, né? Então não é prudente a gente fazer nenhuma aposta. Agora, por que o presidente Lula diz que não vai se envolver? Não é porque ele não queira, é porque ele não pode, né? E aí vai o quê? Vai sofrer uma derrota? Como já sofreu anteriormente? Então essa lição foi aprendida. Aí você pode me dizer, ué, mas se o Congresso tem tanta força, por que o Lira vai lá pedir a benção, digamos assim, conversar com o presidente Lula? Porque é o seguinte, também não é adequado, aceitável, que essa relação se dê num ambiente de atrito. É preciso que isso seja, assim, a amiga civilizadamente encaminhada. É por isso que ele conversa com o presidente Lula, embora seja ele que tenha a força no momento. Bom, Dória, daqui a pouco eu quero te fazer uma outra pergunta, mas antes eu quero ouvir do Vilela sobre esse jogo de xadrez que já vem acontecendo há muito tempo na Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer pavimentar o depois, né? Ou seja, ele vai sair do comando da casa, mas não quer perder poder, não é isso? Exatamente, Tiago. O presidente da Câmara, ele vem costurando muito bem. Você vê que estamos aí entrando em setembro praticamente e ele conseguiu capitanear esse diálogo, essa construção, não perder o poder, eventualmente indicando de uma forma muito antecipada o nome do candidato a presidente. Então, ele vem construindo isso muito bem. Agora, efetivamente, o que vale mesmo é o resultado. Então, não adianta ter feito uma grande construção se na reta final ele não conseguir emplacar aquele seu nome de confiança e aquele seu nome que venha a dar condições para que ele, Arthur Lira, possa continuar em evidência, continuar em postos onde ele consiga atingir os próximos passos no projeto político, na carreira política dele. Odora, e essa questão do presidente da República se envolver ou não nessa sucessão na Câmara? O presidente Lula teria dito que não gostaria de se envolver porque lá atrás Dilma Rousseff se envolveu demais com essa sucessão e ela acabou sofrendo impeachment. Será que esse é um raciocínio político que o presidente também faz? Ou seja, não posso me expor muito, defender um lado apenas? Claro, é uma lição aprendida, porque não foi só na eleição do Eduardo Cunha que ele ganhou de um candidato do PT, acho que era o Luiz Eduardo Greenhalgh ou José Eduardo Greenhalgh, não me lembro bem. Anteriormente, no governo Lula, já tinha havido uma derrota. Ganhou Severino Cavalcante derrotando Arlindo Sinalha, também do PT. Então, essa lição não foi uma vez só, né? E é uma lição traumática que rendeu traumas, ela foi apreendida. E olha que naquela ocasião a situação do Poder Executivo era muito melhor no Congresso do que é hoje. Então, ele já entrou... Gente, lá atrás, no início do governo, o presidente Lula já entrou cedendo. Já entrou cedendo as coisas para o Congresso, porque tinha perfeita noção de que sendo minoria, como era em outra ocasião. Só que agora era mais minoritário ainda e com um ambiente completamente diferente em relação a ele. Então, nesse aspecto, o presidente Lula às vezes mostra, aliás, muitas vezes mostra que não tem muita noção da passagem do tempo. Mas, nesse aspecto, ele mostrou, joga realmente com a realidade. Bom, e só lembrando que o adversário de Eduardo Cunha, Dora, foi Arlindo Kinalha, do PT. Você tinha razão, do Partido dos Trabalhadores. E o Greenhalgh? Foi antes, então? Olha, aí eu confesso que eu não me lembro. E o Greenhalgh também foi derrotado. Eu acho que foi mais lá atrás, viu? O Greenhalgh, se eu não me engano, foi derrotado pelo Severino, não foi? Pelo Severino, foi isso. Foi pelo Severino, é? É isso. Bom, estaremos acompanhando os desdobramentos dessa eleição na Câmara dos Deputados.